Fala meus caros, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês aqui essa coisa que eu consegui, já queria há muito tempo galera Era um GIF animado, chama avatar animado, de um herói celestial, o Ipogeu Pra quem não sabe, esses avatares animados só ficam disponíveis nos 60 primeiros dias que um herói é lançado Depois de 60 dias que passa, não dá pra conseguir mais E o jeito de você conseguir esse herói galera, é simplesmente acendendo ele em 60 dias E todo mundo sabe, pra conseguir um herói celestial, o Ipogeu, em 60 dias É um trabalho insano galera, eu já tava juntando há um tempo cartões de astronomia E comecei a juntar gemas há pouco tempo com esse intuito Eu tava achando que não ia dar galera, porque pelos meus cálculos, você precisa em média de 700 Pra você conseguir, 700 rolls, 700 tentativas pra você conseguir os 14 necessários Pra conseguir um herói celestial ou Ipogeu acendido Com o fator garantidor que tem a cada 70 Acaba lá que na média vai ficar uns 630, 620 rolls mais ou menos Mas de qualquer forma, o que eu fiz foi loucura Porque eu tinha ali uns 395 cartões, se eu não me engano E tinha o suficiente pra fazer mais 50 rolls em gemas Tinha algumas coisas guardadas, vocês vão ver lá Que eu consegui extrair ali até o limite que dava de cartões de astronomia Eu tenho avanço represado, se precisasse dava pra fazer esse avanço represado Seja avançar aqui mesmo pra ganhar mais gemas Ou seja avançar aqui na Torre do Rei pra poder até ganhar cartões de astronomia Dava pra eu ter avançado, mas eu não precisei Na última vez que, tipo assim, na última tentativa Se não conseguisse o Helios ali, eu teria que avançar muito Isso aí ia me requerer umas 10 horas de gameplay Provavelmente pra conseguir, sei lá, mais uns 40 cartões E garantir aí que eu conseguiria ele Então, tipo assim, foi muita sorte tudo isso Ao longo do percurso eu fui terem muita sorte Por sinal, essa daí, ó, vocês estão vendo aí na tela Eu consegui dois de uma vez só Depois eu fiquei naquela pira Se eu tracei uma meta mental de cada 30 Eu tenho que conseguir um pelo menos Isso aí não é fácil de conseguir Não acha o que é fácil se você já teve sorte Porque não é No geral aí, ó, é 50 pra conseguir um Se você tiver muito azar, 70 Mas de qualquer forma, foi dando certo E por final, eu consegui, véi Com menos de 500 cartões Pelos meus cálculos aí, foram 475 rolls mais ou menos que eu fiz Eu consegui partir do zero Não tinha aquele herói E consegui acender o herói Isso aí foi muito legal Eu fiquei muito feliz com isso Foi uma das maiores sortes que eu já tive aqui Uma coisa bem interessante que eu gostaria de relatar pra vocês Eu comecei a fazer isso no erro, galera Eu tava jogando Misty Valley, né É um evento muito importante Que seria esse evento aqui, galera, ó De Misty Valley E eu vi que em um determinado momento ali Precisaria do Helios Eu falei, pô, eu tô precisando do Helios mesmo Eu quero ter ele até o próximo abismo pelo menos Vou tirar pelo menos um E depois eu faço um vídeo Que por sinal, ele tá incompleto Que seria esse vídeo aqui Não tenho desde o início Eu já vou explicar pra vocês porquê E eu vou tirar pelo menos um Que aí não vai atrapalhar nada Quando eu juntar o suficiente Que na minha cabeça era juntar uns 700 rolls Pra poder garantir um acendido, né Eu faria esse vídeo Mas só que, cara Falta aí 10 dias 15 dias mais ou menos Pra eu ter a chance de conseguir esse GIF animado Aí eu pensei, pô Se eu perder a chance desse GIF animado Já era também Então eu já tava com a vontade De tentar conseguir ele agora Mas só que O que eu fiz ali foi na compulsão, cara Eu queria pegar um Beleza Tentei uma, duas, três Se não me engano Foi nas 50 primeiras tentativas Eu consegui um apenas E devia ter parado ali Mas não parei, cara Eu só parei Pra pensar em alguma coisa Quando eu comecei a gravar o vídeo Que já tava faltando 15 Naquele momento ali Eu já tinha praticamente certeza Que eu ia conseguir É a segunda vez que eu tô fazendo esse vídeo Eu não tenho certeza se eu falei isso Mas eu tenho muito desenvolvimento represado Então eu tenho muito lugar pra buscar gemas Eu calculo aí que eu tenho umas 20, 30k de gema Que dá pra conseguir aqui Só avançando Completando achievements E também tem cartões de astronomia Que dá pra eu ganhar aqui Na Torre do Rei Então eu tava naquele momento Que eu comecei a gravar aquele vídeo Eu tava seguro Mas só que eu não tinha certeza Se eu ia conseguir finalizar aquele vídeo Porque Vocês vão ver o vídeo lá Foi no último momento Nos últimos rolls Que dava pra eu fazer Eu consegui ganhar o Helios Que seria o 14º exemplar dele Que era o necessário Pra poder acendê-lo, né Então foi uma coisa Surreal, galera Então foi tipo assim Foi um erro Que eu julgo ser o maior erro De todos Que é a falta de paciência Eu devia ter esperado um pouco mais Pra ter realmente certeza Às vezes eu estaria com ele aqui Mítico Sem arrumar nada E Eu devia ter esperado Eu praticamente ia perder a chance De ganhar um GIF animado Que é uma coisa que eu queria Provavelmente pode ser Que daqui a algum tempo Surja algum outro herói É aí que vale tanto a pena Muito cuidado com isso Pra vocês aí Pra vocês aí Não gastarem errado Galera Tem muita gente Que sabe muito do jogo Pergunta pra galera Espera Você tá bem avançado Pra você sentir a necessidade Daquele herói, né galera Mas enfim Vamos falar aqui um pouco Do É Do Helios aí Galera Deixa eu ir no meu Meu já tá acendido aí mesmo Galera Vamos clicar nele mesmo É Só pra vocês verem aqui um pouco Ele tem uma skill aqui Bem interessante Então ele tem esse skill aqui Bem interessante O que seria Esse Projeção divina Helios cria um Cubo divino E o coloca Em cima da cabeça do aliado Com pontuação de combate Mais alta Ou seja O herói seu Que tem mais roubado ali No DPS Ele vai ficar mais roubado ainda E concede a ele 15 pontos De sanguessuga Se ele estiver situado Na linha de frente Ou 15 pontos De amplificação De dano crítico Se ele estiver Situado na linha de trás Basicamente Colocou na frente Aumenta a capacidade dele De sobrevivência Colocou atrás Aumenta a capacidade dele De causar dano O cubo divino Deve durar Até o aliado afetado Sofrer um dano maior Que 40% De sua vida máxima Durante um único ataque Essa habilidade Não pode ser usada Em entidades Evocadas Nem em Nem em Alvos aliados Que já tenham Recebido O cubo Então isso aí É muito importante No aprimoramento No nível 2 Se ele estiver Atrás Ele ainda vai ganhar 40 pontos De precisão E mais 15% De dano adicional Então além de Templificação de crítico Mais precisão Mais dano adicional E se ele estiver Na frente Ele vai ter Mais 40 pontos De esquiva E terá 15% Do dano Que receber Reduzido Então vai aumentar Ainda mais A capacidade De blocker dele E no nível 4 O obelisco De relos É agraciado Com o cubo divino Com todos os seus Efeitos Completos Desde o início Da batalha Então ele tem Essa ultimate Que justamente Gera Esse obelisco Galera Vamos clicar Aqui Agora a parte Da mobília Do item de assinatura Dele Como vocês podem ver O obelisco Da habilidade Suprema De relos Tem uma produção De dano Aumentada Em 10% E seu valor De escudo É aumentado Em 10% Tá falando lá Do obelisco Que gera Qual ultimate Ele tem poder De causar dano Também galera Não é um DPS Sensacional Mas causa um pouquinho De dano Também No 10 A produção De dano É aumentada Para 20% E o valor De escudo Para 20% No 20 O obelisco Agora ataca Adicionalmente Um alvo Inimigo a mais Ou seja Vai causar mais Dano ainda E no 30 Os ataques Do obelisco Agora reduzem Adicionalmente A regeneração De energia Do alvo Em 25% Por 5 segundos O efeito Pode ser acumulado 3 vezes Isso aí é bem interessante Também se for um herói Que você não quer Que causa ultimate Imagina ele Utilizando esse poder No ice Pode aí Mitigar um pouco O tempo de Na realidade Tirar um pouco A capacidade do ice De utilizar o ultimate Dele E te dar tempo Para poder matar o ice Mas o interessante Dele aqui mesmo Seria a mobília Galera Deixa eu mostrar Para vocês No 3 barra 3 No 3 barra 9 Pode ser usado Uma vez Por batalha No início da batalha Um cubo divino É criado automaticamente E colocado Acima da cabeça Do herói Aliado Com a pontuação De combate Mais alta E no 9 barra 9 Que é a cerejinha Do bolo Os cubos divinos Não desaparecerão Mais por sofrerem Dano E concederão Ao portador Do cubo Um escudo Que pode mitigar 270% de dano Uma vez A cada 12 segundos Agora galera Por que eu falo Que ele vai acabar Ficando como Compis secundárias Porque as skills Dele são um pouco Contraditórias Na parte de aumentar Dano Elas são um pouco Contraditórias Se você comparar Ele com o gêmeos Que no geral Está sempre ali No metagame Pode ser Eu acredito Que pode eventualmente Acontecer de sair O gêmeos Da composição E entrar o relos Numa composição Meta Mas colocar os dois É meio que contraditório Porque esses heróis De suporte Nas composições Meta Para eventos No geral Você está querendo Aumentar o dano E no caso Do gêmeos Depende que os heróis Que vão ter o dano Amplificado Estejam na frente E no caso Do relos Depende que os heróis Que vão ter o dano Amplificado Estejam atrás Por isso Eu julgo que ele Seja um excelente herói Para compras secundárias Ou então No caso De ele estar na compra principal Ele jogaria lá Os gêmeos Na compra secundária Ainda bem Eu por exemplo Já sou um pouco Mais avançado no jogo Jogo há bastante tempo Eu tenho agora Tanto o relos acendido Quanto os gêmeos Acendido Então eu tenho o potencial De ter duas compras Muito fortes Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Como sempre Qualquer crítica, dúvida Ou gestão Pode deixar aí embaixo Finalzinho do vídeo Vou deixar aí Os materiais Que eu gravei Como eu falei para vocês Não gravei tudo Mas eu gravei um pedacinho Só para vocês terem Um gostinho Do sentimento que eu tive Não está falado Nem nada Vou só deixar uma música De fundo Enfim galera Está aí só Como documentação mesmo Valeu galera Até a próxima E tchau 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 Tchau